Se sua empresa deseja projetar seriedade e credibilidade para o mercado, ela precisa ter fotos e imagens de alta qualidade em seu site, em suas redes sociais. Alô galera, aqui é Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Precisando desse tipo de trabalho? Acesse www.insidercom.com.br e fale com a gente. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Olá Insiders! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Insidercast. Essa edição mais do que especial, cheia de plumas, paetês e purpurinas. Hoje a gente vai falar sobre gênero, preconceito e liberdade. Porque o Brasil é ainda um dos países que mais matam LGBTQI+, no mundo. Para conversar com a gente, a gente trouxe uma figura muito especial, o Ícaro Kadosh. Tiago Liberato nasceu na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, Brasil. Aos 19 anos descobriu a arte de maquiar-se, personificar personagens de cinema e o mundo da androginia. No ano 2000, nasce Ícaro Kadosh. Ícaro vem do seu amor pela mitologia grega e Kadosh, em hebraico, quer dizer, o santo. Ícaro, te trato no feminino, no masculino. Seja muito bem-vinde ao Insidercast. Ai, que coisa boa, gente. Você fazendo essa introdução me passou um filme na minha vida, porque já se vão 20 anos desde que isso aconteceu. Metade da minha existência. Eu gosto muito dessa pergunta. Aliás, é a pergunta que eu mais respondo na minha vida. Eu te trato como? No feminino, no masculino, no gênero neutro? A minha resposta padrão é sempre a mesma. Me trate com respeito. Porque aí o artigo, para mim, é muito secundário. Me tratando com respeito, eu não posso pressupor que você sabe como me tratar. Mas se você me tratar com respeito, o artigo, para mim, não importa. Então, fiquem à vontade para me tratar do artigo que vocês se sentirem mais confortáveis. A gente vai te tratar no artigo do amor. Pode ser? Isso. Deve. Então, perfeito. E, lógico, que aqui com a gente, como sempre, eu tenho a presença do Cleiton Lúcio. Oi, Cleiton. Tudo bem por aí? Oi, Bá. Tudo bom? Oi, Ícaro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vai ser uma honra poder conversar com você. E eu acho que a Bárbara ganhou meio que um presente antecipado, né? Com essa entrevista. E a gente também tem o Fábio de Oliveira aqui, né? Oi, Fábio. Tudo bem? Opa, tô ligando aqui minha nave do Insidercast. Um dia histórico. Receber Ícaro é uma honra. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. A Bárbara, que te acompanha há muito mais tempo, vinha falando. Vamos trazer o Ícaro. Vamos trazer o Ícaro e você está aqui com a gente hoje. Prazer em receber, Ícaro. E já vou emendar a primeira pergunta. A gente vai falar aqui sobre preconceito. E a gente vai fazer a pergunta da seguinte forma. Por que o Brasil é um país que mais mata LGTQIA Plus no mundo? O respeito pra vida, pro próximo. Como que o país está sendo visto por você? E como a gente pode comparar isso com os outros países, países mais desenvolvidos? Há como mudar esse cenário? Sempre há como mudar um cenário, seja ele qual for. Vamos começar por essa verdade universal. Mas pra falar do por que o Brasil é o país que mais mata... E aí, vamos lá. Eu tô tão acostumado que pra mim já não é mais trava-língua. É LGBTQIA+, do mundo. A gente tem que olhar pra nossa história, enquanto, primeiro, América Latina. Visto que os latinos são forjados... Eu acho que é a região do planeta mais forjada no machismo, no poder do homem sobre os demais seres, né? Sejam eles quais forem. Então, já começamos por aí. A segunda coisa que a gente também precisa se atentar é que o Brasil, além de ser o país que mais mata LGBTQIA+, do mundo, é o país que mais consome pornografia de travestis e transexuais no mundo. Então, você começa a perceber que nós temos uma relação de amor e ódio com o diferente. Então, quando você tem uma população que é forjada pelo machismo, e somado a isso, você tem as opressões religiosas, que cada vez mais proíbem desejos diferentes, sexualidades diferentes, é uma sociedade que segue não só o ensinamento enraizado da nossa formação de conquistados, porque não fomos descobertos, fomos conquistados, e coloca tudo isso num balaio. E aí dá uma pitadinha de uma educação falha, porque a grande transformadora do planeta nunca foi e nunca vai deixar de ser, ter esse patamar, é a educação. Quanto mais informações as pessoas tiverem, mais pré-conceito das coisas elas vão deixar de ter. Então, muita gente, a gente ouve às vezes falando que ignorância é uma bênção. Eu entendo, eu tento entender até hoje que bênção é pessoas morrerem pela ignorância alheia. Mas a gente volta no cerne total da questão educativa. O Brasil é um país de pessoas em que a grande maioria não tem o segundo grau completo. Às vezes não sabe a diferença entre mas e mais. E aí, como é que você vai expandir essas informações para diferentes sexualidades, diferentes letrinhas. E se Darwin diz que a evolução não dá salto, às vezes eu me pego me questionando se nós não estamos tentando dar saltos demais. Porque antes de falar para as pessoas sobre Ah, existe LGBTQIA+, a gente precisa entender uma coisa. Você sabe o que é respeito? Você sabe o que é respeitar a existência de uma outra pessoa independente de como ela seja? Então, a gente precisa voltar lá atrás no cerne do que significa ser humano e tentar trazer essa educação para a população brasileira para que a gente comece do zero a entender coisas que já deveriam estar enraizadas na nossa cabeça, na nossa sociedade, no nosso país. Como educação, amor, empatia, respeito, aceitação, que são coisas bem diferentes. Eu não preciso aceitar o que você é, mas eu tenho o dever de respeitar o seu direito de existir sendo como você quiser. Sensacional isso, Ricardo. Realmente, nós temos que respeitar os outros simplesmente porque todos nós somos iguais, nós somos seres humanos antes de qualquer coisa. Queria só fazer também uma, como posso dizer, adicionar uma coisa que é o seguinte, além do machismo, além da falta de cultura e além da falta de educação, eu acho que essas três coisas contribuem para uma quarta coisa que é o seguinte, o Brasil, infelizmente, é um dos países mais violentos do mundo. Eu acho que aqui o respeito pelo ser humano, e é muito confuso isso, porque, ao mesmo tempo que nós somos um dos países mais religiosos do mundo, um dos países, entre aspas, que deveríamos ser os mais tolerantes, ainda assim, nós somos os mais violentos e os mais indiferentes com o ser humano. Eu acho que isso é uma coisa que chega a ser inexplicável, às vezes. Como nós temos tanto potencial em sermos um país acolhedor, humano, e, ao mesmo tempo, nós somos extremamente violentos. Infelizmente, isso. Icaro, eu tenho várias perguntas, e eu acho que eu vou aprender muito com essas perguntas agora, que é sobre o universo drag. Primeira pergunta, eu até anotei aqui umas perguntas, para não me perder muito. A minha pergunta é a seguinte, qual é o conceito de drag? Drag é uma arte independente de gênero, e é muito subjetiva? É a segunda pergunta. Como definir essa arte? E, afinal, drag foi feito para ser sentido, e não explicado, como você diz? Vou tentar responder tudo de uma vez só. A história da drag queen, eu vou fazer traços que vão para trás, volta para frente, mas para entender. A primeira coisa que a gente tem que falar, as pessoas falam, nossa, esse boom das drag queens que estão dominando o mainstream, estão tendo programas de TV, estão sendo cantoras globais, como a Pabllo Vittar, estão fazendo um monte de coisa que a gente não via antes fazer. Que legal que vocês estão conquistando novos espaços, né? Aí eu sempre falo, não. Nós não estamos conquistando novos espaços. Nós estamos retomando o nosso lugar de direito. Aí as pessoas não entendem por que a gente fala isso. Então, se você for colocar na história da drag queen, a drag queen nasceu no século III a.C., na Grécia do período helenístico. E se existe uma coisa, talvez a única, que nós devemos agradecer ao machismo, é o surgimento das drag queens. Porque as drag queens surgiram da necessidade dos teatros, das grandes tragédias gregas, de terem personagens femininos para serem interpretados. Como mulheres eram completamente proibidas de fazer isso, os homens começaram a interpretar os papéis femininos, se transformando em personagens femininas. Ali nasce a drag queen, mas sem nome nenhum. E o tempo foi passando, nós tivemos vários focos de indícios de drag queens, o que não deixa de ser legitimado como drag queen. Você pode falar de teatro kabuki no Japão, você pode falar de países da Ásia que faziam determinadas coisas, o quinto gênero que já existia na Índia e uma série de coisas, mas o nome drag vem com força e significado real somente na era shakespeariana. Shakespeare é quem dá o nome drag, porque quando Shakespeare fazia as suas peças, os atores que interpretavam mulheres, você olhava lá no prospecto que todo mundo recebia antes, e estava lá, João, tracinho, vai interpretar a rainha, aí entre parênteses, drag, que é a abreviação de uma frase em inglês que significa dress resembling as a girl, vestido como uma mulher. Ali nasce a nomenclatura drag. E aí, conforme o tempo vai passando, vai passando, vai passando, a gente chega em Stone, em 1969, 70, a Revolução, o Levante, uma série de coisas que vão fazer com que o queen entre. Então, durante muito tempo, e quando eu comecei a me montar em 2000, a gente ainda usava isso, que drag queen significa rainha dragão, a coisa do máximo, o over, o exagerado de todos os signos e símbolos do feminino. É um ode, sempre foi, sempre será ao feminino, ao que o feminino significa. E eu acho que toda drag queen parte do princípio de que o feminino é a coisa mais bela que o planeta tem, e que as mulheres são o futuro e que vão salvar o planeta. Se não for uma mulher para salvar o planeta, o homem não é capaz mais de fazer isso. Então, eu acredito piamente nisso. E aí, a gente está desconstruindo exatamente em 2021 o fato de que ai, nossa, só homem gay pode fazer drag queen. Não. A drag queen é uma arte como qualquer outra e nenhuma arte tem domínio. Então, não existe só homem gay pode ser drag queen. Hoje nós temos várias mulheres no Brasil que se montam fazendo shows. Nós temos travestis, transexuais, bissexuais, pansexuais, todos fazendo drag. Se permitindo a transformação da arte que a drag faz. Que, inclusive, a Libertadora recomenda para todo mundo, pelo menos uma vez na vida, se montar para entender o que significa isso. Talvez, se todo mundo fizesse isso, o mundo, por osmose, tivesse modificado algumas coisas. Então, a arte não é gênero. A gente brinca que vegetal, mineral, animal, todo mundo pode fazer drag. Não tem restrição. E a arte é muito subjetiva. Sempre foi e sempre será. Eu faço com uma intenção. Quem assiste tem outra intenção de recepção. Assim como quadro, assim como uma música, assim como todas as coisas. Então, é muito difícil você definir arte drag, porque eu acho que é um pecado definir uma arte, assim como qualquer outra, mas definir a arte drag é praticamente um pecado, porque eu sempre costumo responder. Como você se define um quadro em branco? Eu posso ser pintado todos os dias da maneira que eu quiser e ninguém pode me impedir de fazer isso. Então, você faz... Nossa, mas você é drag queen, mas você não tem peruca, você não usa peito. Não é o seu conceito de drag que define a minha drag. Então, a gente está nesse momento de ebulição, de retomada ao nosso lugar de direito, que são as artes primárias, cinema, TV, teatro, que a drag queen nasce das artes primárias. E estamos tentando um dia de cada vez e que as pessoas também estão aprendendo. Eu já transformei senhoras de 60 anos em drag queens que tinham um sonho de se maquiar. Nós, no Brasil, temos vários exemplos de drag queens heterossexuais. O Nordeste, gente, é cheio de homens heterossexuais que se montam todos os dias, praticamente, para fazer stand-up em barracas de praia, essas coisas. E as mulheres e os filhos deles estão lá assistindo e são heterossexuais. Tivemos Elk Maravilha, uma drag queen heterossexual mulher. E assim, nós temos vários exemplos no nosso país que já configuram de que é muito amplo. faz quem tem vontade e de uma coisa eu garanto, depois que você faz a primeira vez, alguma coisa aí dentro de você muda. Ai, Icaro, eu estou realmente recebendo um presente de poder conversar com você, porque como os meninos falaram, eu já te acompanho há algum tempo. Eu sempre fui muito apaixonada por esse mundo das drags. Eu adoro um pajubá, adoro, né, o dialeto drag, né? Eu adoro. Eu brinco que eu sou uma mini drag pocket, porque eu sou pequenininha, baixinha. Eu sou uma miniatura. Mas eu queria entrar um pouco mais, você falou da sua drag, que é o Icaro Kadosh, que é uma drag andrógina, diferente de tudo que a gente costuma ver, né? Eu queria saber o que te inspirou a se tornar o Icaro Kadosh. Qual que é o estilo dela, né? Eu acho que eu já até respondi aqui sem querer um pouco, mas eu queria que você trouxesse para quem ainda não te conhece. Eu acho difícil alguém ainda não te conhecer, porque esta maravilhosa, este maravilhoso, este ser humano maravilhoso que está aqui é apresentador de TV. Tem um programa no canal I, que é o Drive Me As A Queen. tem vários seguidores no Instagram, tem uma carreira vasta aí, de mais de 20 anos. Está na cena LGBTQIA+, há muitos anos, né? Então, assim, eu queria saber um pouco do começo dessa história toda. Eu comecei a sair em São José dos Campos em 1996. Eu tinha 16 anos, tinha um RG falso. Quem nunca, né? A gente fez um RG falso para entrar em uma boate. Na verdade, não era nem uma boate. Era um bar que tinha uma pista de dança chamado Divina Ciência. E a primeira vez que eu entrei, era uma quinta-feira, eu vi a primeira drag queen da minha vida, que se chamava Amanda de Polly. E nós temos uma cultura tão vasta que a Amanda de Polly é ainda a única drag queen que vende pamonha. Ela se montava e ficava com o megafone falando pamonha, 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 pamonha de Piracicaba, pelas ruas das cidades do Vale do Paraíba. Mas eu vim saber disso depois. E aí eu olhei e falei, gente, é o encantar do lúdico que a drag queen traz. Quem já viu uma drag queen de perto, quem já conversou, já viu um show, é uma coisa mágica. É a Disney, é o Mickey, é a Minnie, é o Paté, essas coisas assim, a drag queen. E eu fiquei encantado. E eu era um menino muito tímido. E o que me encantou mais ainda é que naquela época, vejam bem, a drag queen tinha uma função, não que não tenha hoje, mas naquela época ela tinha uma função social muito forte. Como nós tínhamos a coisa da proibição ainda em voga, porque não era tão aberto como é hoje, a gente tinha que olhar para os dois lados para saber se alguém estava vindo na rua para entrar escondido, sair, tomar todos os cuidados para não ser morto, essas coisas todas. Muita gente era sozinha. E aí as drag queens ficavam fazendo correio elegante, com uma cestinha, vários papéis e caneta. Então se você gostava de alguém, você chamava a drag, que era mais fácil, porque você chamava a tia, oi, ó, escreve aqui, entrega para aquele menino. E ela também via alguém sozinha, ela falava, oi, tudo bem? Você veio sozinha? Peraí que eu vou te fazer um amigo. Peraí. Então elas faziam o costurar da socialização. E eu fiquei encantado, sendo um menino tímido, tendo aquela limitação. Eu falei, gente, que incrível poder fazer isso. E eu me tornei aquele amigo de todas as drags. Eu ficava mais no camarim do que nos outros lugares. E eu decidi me montar em 1999. Aí eu falei, bom, eu não me vejo com essa estética feminina. E eu gosto de uma frase que eu levo para a vida, que é, o mundo só é o que é, nunca, na verdade, o mundo nunca foi o que nós chegamos a ser hoje, através de respostas. O mundo é o que é, porque nós somos movidos a perguntas. Então é a pergunta que move o mundo. Eu falei, bom, eu quero criar algo que saia completamente da bolha, da casinha, e que faça as pessoas questionarem tudo. Gênero, estética, etc, etc. Então quando eu decidi me montar, a minha estética era muito andrógena, que é a mistura do masculino e feminino num corpo só. tem pessoas que são, muitas pessoas que são andrógenas naturalmente, que você olha, você não sabe se é um homem ou se é uma mulher. No caso da arte, andrógenia é o que mistura as figuras femininas e masculinas. Então não tenho cabelo, não uso peito, não uso enchimento, meu corpo é o meu corpo mesmo. Então eu não estou preocupado numa estética que me faça parecer mulher. E aí cria-se perguntas desse tipo, igual da introdução, eu te chamo de O, te chamo de A. Gente, mas o que é isso? Então quando eu percebo que essa pergunta está no semblante da pessoa, eu já consegui fazer o meu trabalho, que é fazer ela questionar o funcionamento do mundo. Mas gente, o que é isso? Pode isso, não preciso entender. Então isso já é o que a arte provoca, o que a arte drag ou a estética que eu adquiri provoca de fazer as pessoas questionarem o funcionamento do mundo. Será que o masculino e o feminino são realmente coisas naturais ou são construções sociais? Até que ponto nós podemos definir o que é masculino e definir o que é feminino. Ideologia de gênero está aí para discutir essas coisas, apesar das pessoas não terem entendido até hoje o que significa isso. Então, eu acho que quando se fala em drag queen, aí muito se discute drag queen é um ato político, não é um ato político. Quando você já se monta e questiona o funcionamento do planeta, você já está fazendo um ato político por si só, você não precisa abrir a boca, porque você está usando a imagética para fazer com que as pessoas parem e falem, gente, mas isso é possível? Mas será que isso existe? O que será que as pessoas devem pensar? Como é? Aí a gente brinca do como uma drag queen vive? Como comem? Como se reproduzem? Então, a gente vive, a gente vira meio lenda urbana, vive no imaginário popular. E é legal isso. É legal porque, querendo ou não, mesmo sem falar uma palavra, só o fato de passar por entre uma pessoa, eu já consigo fazer uma transformação na vida dela sem saber a boca. Então, a arte drag me proporcionou histórias maravilhosas nesse sentido, porque é um trabalho de formiguinha, diário, ininterrupto, de tentativa de desconstrução do ser humano. E por falar em história e desconstrução do ser humano, que episódio é esse, gente? Que maravilha! tanto conhecimento aqui que o Ícaro está trazendo para a gente. E eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta, talvez você já deve ter sido questionado por alguém. O que você carrega, o que o Tiago Liberato carrega do Ícaro quando não está montada? Nossa, gente! No começo, eu queria ter uma separação definidíssima. pessoa, personagem. Aí depois virou pessoa, persona. E agora eu acho que é tudo uma coisa só. Porque, por mais que eu tente colocar uma definição, a única certeza que eu tenho é o Tiago é a base de tudo. Sem o Tiago, nada acontece. Então, a pessoa que eu tenho que mais valorizar nesse processo é o Tiago. Mas o Ícaro é o reflexo de todas as qualidades do Tiago, de alguns defeitos, apesar de como eu estou montado, você consegue ter uma noção maior e segurar algumas coisas, tanto nas qualidades e nos defeitos, você consegue dosar e equilibrar. Mas eu acho que os dois agora tem de tudo um pouco. Eu não consigo mais fazer uma diferenciação, porque se eu pensar que metade da minha vida eu estou assim, pelo menos três vezes por semana, tem semanas que eu passo mais assim do que de Tiago, mais de Ícaro do que de Tiago. Então, eu acho que a gente acaba com o tempo fazendo uma sinergia e essa coisa de pessoa, personagem, persona, deixam de existir para que coabite num único ser. Só que misture o timbre de voz muda quando eu me monto. Eu acho que gestos e linguajar quando você está com os signos, o salto, obviamente, te obriga a andar de outras formas, a ter outros cuidados que sem salto você, o sentar, o olhar, a postura muda quando você está montado, mas psicologicamente eu acredito que eu não mudo muito não, hoje não mais. Que legal. Icaro, acho que você já respondeu um pouco da próxima pergunta que eu ia fazer, mas eu vou fazer e a gente aprofunda um pouco, tá bom? Como foi o seu começo como drag? E a outra pergunta que eu queria fazer é a seguinte, como foi para o Tiago nascido em São José dos Campos, interior de São Paulo, ter sucesso antes da internet? Menino, nossa senhora, ainda me pego pensando nisso, mas vamos voltar para a pergunta anterior. O começo foi desbravador, porque, primeiro, já existiam andrógenos no Brasil? Já, vários. Eu não tenho pretensão de dizer que foi o precursor de nada, não. Eu acho que o que eu posso dizer com orgulho é que eu fui precursor do estilo de show sendo andrógeno, porque naquela época os andrógenos eram muito agressivos no sentido de performance, eram músicas de rock, era Marilyn Manson, eles faziam muitos shows no Halloween, eram só vocais de música masculina, sempre muito dançante, muito agitado, muito batida, muito eletrônico. E eu venho fazendo música lenta, com interpretação, uma coisa teatral, de vocal feminino, doce, usando vestido, e as pessoas falavam gente, então era um embate também pro estigma do que acontecia nas próprias boates, das performances, então eu vim trazendo novo. Isso eu falo com orgulho que eu quebrei barreiras, tanto que a primeira vez que eu fiz show em São Paulo, eu entreguei o meu CD, nunca vou esquecer, eu ia fazer a música Gone do NSYNC, na época o Gone do NSYNC estava no auge, era uma música lenta, eu achava maravilhosa, entreguei o CD e estava esperando para entrar em cena, o DJ voltou e falou assim, oi, você entregou o CD errado, eu falei, mentira, abri, eu falei, não, é o certo mesmo, você vai fazer música lenta? Eu falei, que estranho, a primeira vez aqui em São Paulo que eu vejo, então essas coisas começaram a acontecer, você não usa peruca? Não, não uso, nossa, então é um quebrado de paradigmas também dentro da própria comunidade, dentro da própria comunidade drag, então é uma cebola, são várias camadas que a gente vai tentando desconstruir para chegar no núcleo, mas tinha, tinha as pessoas que tinham preconceito, tinha as drag queens que falavam, eu não vou ganhar a mesma coisa que ele porque ele não usa peruca, eu uso peruca, e é na minha frente, então eu passei por várias situações onde as pessoas tentavam desvalorizar a minha arte pela minha estética, mas eu acho que eu sempre fui preocupado demais com o meu trabalho do que com o resultado do meu trabalho, tem gente que faz show ou faz qualquer coisa esperando a fama, eu faço esperando o meu tesão e o meu orgasmo, porque eu falo que os orgasmos, que os palcos da vida e os meus trabalhos me dão, homem nenhum já me deu, então é no palco que eu tenho o meu orgasmo mental e é no palco que eu expurgo as minhas dores, o palco é uma catarse para quem trabalha com arte para transformar a sua vida, se você está triste você sai de cena completamente modificado e tudo é meio divino o que acontece ali, por isso que a gente fala que o palco é sagrado. E conforme o tempo foi passando, eu lembro que eu comecei em 2000, em 2004 eu cheguei em São Paulo e foi aquele boom, eu comecei a fazer show de segunda a segunda, eu acordava três horas da tarde, eu me maquiava todos os dias, então eu não vi o dia e comecei a viajar para todos os lugares do Brasil e depois fui para fora e a hora que eu vi já tinha se passado dois anos e tudo acontecendo e tal, ainda não caiu a ficha e eu acho que ainda não cai porque enquanto o patamarzinho vai subindo você vai criando novas referências de onde você quer chegar, então o céu é o limite já diria a frase, mas eu não tenho por hábito ficar me vangloriando do sentido de ai nossa que desbravador saí do Vale do Paraíba fui para apresentar um programa na América Latina é gostoso? é, mas não é um motim do que eu quero fazer, eu estou aqui agora nesse exato momento, por exemplo, eu sou muito doido, eu gosto de fazer vários projetos ao mesmo tempo, não sei por que que eu faço essa loucura, mas enquanto eu tenho vários projetos eu estou fazendo uma pós ao mesmo tempo, nesse exato momento, estou fazendo pós em psicanálise clínica, por quê? Porque fazer o Drag Mesa Queen despertou em mim o que já tinha despertado há muito tempo, porque quando eu fui fazer faculdade eu fiquei entre jornalismo e psicologia e eu acabei optando pelo jornalismo, pela situação financeira e tal, e hoje retorno a essa paixão pelo ser humano e a minha capacidade de usar o lúdico que quebra barreiras naturalmente para falar com as pessoas, para entender o funcionamento do ser humano, porque paralelo a isso, ser isso aqui me dá uma visão muito peculiar do planeta, porque a gente não precisa mais que as pessoas falem, pelo seu olhar eu já consigo entender o que você está sentindo com relação a mim, porque foram tantas as vezes que eu recebi esse olhar que já está na minha memória o que ele significa, então, ser Drag Mesa é uma faculdade que te faz entender o funcionamento do mundo por osmose, claro, se você for interessado em aprender nesse sentido, então, é muito legal, é muito legal você ser, é, engraçado o que eu ia falar agora, é muito legal você estar à margem, ser marginalizado, porque independente de todas as coisas horríveis, se tem uma coisa positiva é que à margem você consegue olhar o todo de outra forma, então, estar à margem durante muitos anos me fez entender o funcionamento da sociedade, e a sociedade brasileira hoje se resume em que? Hipocrisia, ignorância e falta de amor a si e ao próximo, porque no final das contas, ninguém dá ao outro o que não tem a capacidade de dar nem para você mesmo, então, a gente acorda vivendo com todas as pessoas falando, ah, eu te amo, mas você se ama? Como é que você está falando eu te amo para alguém se você nem você se ama? Para você se amar, você tem que cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, do que você alimenta tudo isso, a energia, porque tudo é vibracional, então você é responsável por todo o ambiente que você transforma, então o que você está fazendo? E aí você está falando, ah, eu te amo, amiga, aí você vai estar chorando no canto. Ai, Icaro, eu gosto tanto, tanto de te ouvir falar, eu aprendo cada vez que eu vejo um story seu, que eu vejo uma entrevista sua, que eu assisto uma entrevista sua do teu canal no YouTube, né, o Vô de Icaro, eu acho que é tão importante a gente ter uma noção realmente do ser humano, eu achei muito lindo o que você disse, que a margem a gente enxerga, né, o outro, a gente enxerga com mais profundidade as coisas, né, aqui no Insidercast a gente tem um, uma frase, vamos dizer assim, é muito o cerne do que é esse projeto, e no final do dia são pessoas lidando com pessoas, não importa o cargo que você tem, se você é diretor, se você é um colaborador, se você tá na linha de frente, aonde você esteja, todo mundo tem dor, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem desejos, e é isso que a gente tenta mostrar, a gente não tenta mostrar só números, resultados, ações, a gente quer mostrar quem são as pessoas, né, eu queria, eu tenho uma pergunta aqui pra te fazer, mas antes dela, eu pensei em uma outra, e enquanto você foi falando aqui, me veio a cabeça, apesar de haver muito respeito, muita amizade no mundo LGBTQIA+, existe muito preconceito dentro do próprio núcleo, né, como você acabou de dizer, que uma drag falava que ganhava, ia, queria ganhar mais que você, porque usava peruca e você não, que queria ganhar mais porque usava o enchimento e você não, eu queria que você abordasse um pouco desse lado, dessa, olhando da margem, um pouco pro lado, não tanto pra frente, mas pra quem tá ali junto na margem, porque às vezes as pessoas que não são, como a gente fala no Pajubá, né, do vale, não entendem muito, né, acham que todo mundo é companheiro e não, né, existe, inclusive, assim como em outras bolhas, existe esse preconceito, né, assim como os iguais, né. A primeira questão e que é a mais triste de todas é que na minha visão, opinião pessoal, a comunidade LGBTQIA+, é a mais tóxica que existe. Porque, primeiro, nós somos todos resultados da educação machista. E aí as pessoas acham que enquanto LGBTQIA+, nós somos isentos das maldades que uma educação machista faz. não, pelo contrário. E aí soma-se a isso, sermos pessoas que temos que nos camuflar muitas vezes para sobreviver. Estou dando essas coisas para chegar no denominador comum. E aí quando você chega numa boate, num bar, essas coisas, você vê vários grupinhos separados, às vezes até letras separadas, porque as letras são bonitas colocadas juntos, mas elas não se conversam na realidade. pelo contrário, elas brigam entre si. Eu costumo dizer que, mais uma vez, a evolução não muda salto. Nós estamos na Paulista uma vez por ano, na maior parada LGBT do planeta, pedindo, nós resistimos e queremos respeito, mas a gente não pode fazer isso ainda porque nem a gente se respeita. Então você está pedindo para o outro o que você não tem dentro da própria comunidade, aquela história, não vamos dar para o outro que a gente tem capacidade nem de dar para a gente. E aí você começa a entender que você está numa boate, a lésbica está dando risada da travesti, que está dando risada da gay que é gordinha, que está dando risada da drag queen, que está dando risada da coisa neutra. Por quê? Esses grupos tendem a apontar o outro porque são todos os mecanismos de defesa que nós adquirimos. por que essa tendência a apontar o outro? Porque quando eu aponto para o outro eu faço com que as pessoas não me percebam porque se elas olharem para mim e prestarem atenção elas vão descobrir o que eu quero esconder e vão notar que eu existo e eu posso ser um alvo. Então, para quem entende isso, entende que isso é um mecanismo de defesa que precisa ser extirpado urgentemente mas que existe e existe muito. Então, assim, não são flores, não são glitter e arco-íris no final do fim do túnel, pelo contrário, tanto na comunidade quanto na área das drag queens muitas vezes é uma briga de ego, uma tentativa de afirmação porque nós estamos lidando mais uma vez com pessoas que vêm da margem e aí a gente cita mais uma vez o célebre Paulo Freire muitas delas usam na máxima aquilo quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser o opressor então quando ela ganha um status ela faz com os outros tudo aquilo que ela reclamou que fizeram com ela a vida inteira que é o que nós vemos o nosso próprio movimento fazer obrigar as pessoas a aceitarem LGBTs obrigar prestem atenção na palavra descer goela abaixo as pautas que a gente acha necessário vou dar um exemplo nós estamos falando hoje tem a pauta não, tem o gênero neutro nós vamos mudar tem agora o E inserido tem o A tem o O tem o E querida, amiga aí eu volto a dizer você parou pra pensar só na bolha da sua casa ou você tá falando do país? volto a dizer as pessoas não tem segundo grau completo não sabem diferenciar o mais do mais você tá querendo inserir um E no final ainda e aí você parou pra pensar e os deficientes visuais como que eles vão adquirir esse conhecimento do gênero neutro se nós temos na palavra da língua portuguesa outras se temos palavras na língua portuguesa outras palavras que terminam com E alface elefante eles também agora vão se tornar gênero neutro alface não vai ter gênero então é muito eu acho que é muito arrogante e pretencioso você querer que a sua vontade seja realizada tendo a consciência que parte da população vai ficar de fora então que briga é essa de igualdade que briga é essa de equidade que briga é essa de ninguém solta a mão de ninguém que pra mim a pior furada que já inventaram é esse ninguém solta a mão de ninguém porque ninguém nem tá segurando a mão de alguém pra soltar essa é a grande verdade então essas coisas precisam ser repensadas e colocadas em pauta por isso que eu também faço questão de falar eu prefiro que você me chame com respeito eu entendo eu entendo que artigos são importantes pras pessoas principalmente travestis transexuais mas você pode ser e continuar sendo morta com o artigo feminino você pode ser xingada no artigo feminino você pode ser escorraçada de um lugar no artigo que você quer no gênero neutro então a gente precisa voltar a milhares de casas e começar com o respeito não importa no momento que a realidade que nós vivemos o artigo se torna secundário se ele trata você com respeito e valorizar a sua vida te proteger pra que a sua existência chegue ao final naturalmente já é um grande passo e as pessoas estão lutando pra colocar um erro ai caro que eu fico admirada com a sua sabedoria e principalmente com a com a tua sei o que eu posso dizer assim a tua humildade de como diz o filósofo só sei que nada sei né de sempre buscar mais conhecimento eu te acompanho né como eu falei no instagram sempre vejo tua postagem de cinco novas palavras todo dia né de aumentar o vocabulário de realmente sempre tá aprendendo algo diferente buscar o conhecimento né agora vamos a pergunta que eu ia fazer sim e ainda muito nesse teu lado humano né você vem numa família que não é convencional né de uma mãe que te criou sozinha sofreu bullying de ouvir de um padre aos 13 anos que você não precisava voltar pra igreja por não ter mais salvação de ter sido exorcizado levado a terapia de cura psicológica como foi superar isso e ser esse ser humano tão evoluído que você e em evolução ainda que você se tornou e ainda está se tornando a Jota tá me deixando emocionado para eu acho que a ironia da resposta porque a resposta que eu vou dar pra você é a fé me fez fazer isso primeiro que eu aos 13 quando tudo isso aconteceu e essa barbárie toda eu nunca deixei de acreditar que eu tinha o direito de crer em Deus vamos começar pela parte religiosa que me toca então eu fui atrás eu não aceitei aquela resposta como verdadeira e eu fui atrás para que eu conseguisse continuar exercendo o meu direito a ter fé e a fazer parte da seara divina então eu fui em todas as religiões com um caderninho sempre nerd um caderninho ah isso aqui isso aqui não esse é ponto positivo ponto negativo ponto positivo ponto negativo até que eu encontrei o kardecismo e ali fiquei me encontrei principalmente por ser ciência filosofia e religião numa englobada num lugar só e olha eu acredito estava falando até sobre isso ontem eu não eu não tenho vergonha e nem nem receio de falar de nada da minha vida porque nós somos resultados daquilo que nós vivemos então quando você conhece pessoas do tipo fala tem um trauma por exemplo o pai morreu como foi a morte do seu pai não consigo falar sobre isso não quero falar lógico que estou tirando fora psicoses neuroses essas coisas mas a pessoa não quer falar porque dói porque ela está apegada a esse a esse evento ela não se permite aprender porque se tem uma coisa que é certa na vida uma nós vamos morrer algum dia dois a vida vai passar e vai atropelar o que é atropelar nós vamos sentir dor de uma maneira de outra mais intensa menos intensa todo mundo vai sentir dor e aí o que você decide fazer com essa dor é que está a diferença porque se eu tenho uma dor na minha frente vai doer de qualquer maneira mas eu posso decidir só sentir a dor ou eu posso decidir aprender enquanto dói então decida aprender enquanto dói porque eu falo que eu sou o que eu sou hoje e ainda grão de areia muito pequeno cheio de defeitos tentando cada dia mais melhorar tem dias que eu erro grosseiramente me destruo porque muitas vezes eu sou o pior inimigo mas no outro dia levanto e falo não vamos tentar de novo essas coisas porque no final se você conseguiu mudar dois defeitos da sua personalidade a vida valeu a pena eu tenho eu tenho pavor de pessoas que usam ai eu nasci assim eu sou assim mesmo eu tenho pavor de quem faz isso porque é uma pessoa que decidiu conscientemente ser acomodada em que aquele lugar confortável da cadeirinha daquele daquele defeito tá bom pra ela ela tá tranquila ali então eu não consigo entender como uma pessoa não quer sair não quer subir degraus e subir degraus significa dor porque se nós fôssemos inteligentes e espertos e sábios a gente aprendia com amor com felicidade quem em sã felicidade no êxtase da felicidade para pra pensar nossa agora que eu tô feliz deixa eu ver as pessoas a minha volta deixa eu ver o que que eu consigo aprender agora que eu tô feliz ninguém a gente não faz isso é só quando vem a dor que você fala meu Deus por que que isso tá todo mundo vira crente né porque fala meu Deus o que que eu fiz pra merecer isso o que que tá acontecendo comigo e ai eu volto a dizer a gente não Freud diz uma coisa que é maravilhosa nós Freud descobriu que eu acho que nós sofremos golpes ao longo da vida que eles chamam de feridas narcísicas que vem da destruição do homem de se achar especial começou lá em Copérnico que falou que o planeta Terra não era o centro do universo meu Deus nós não somos o centro do universo e agora então quebra ali ai depois vem Darwin vocês não são criaturas que vieram do barro vocês estão na cadeia evolutiva são milhares de bilhões de anos pra chegar mentira eu não fui criado do nada como um ser especial ah não mais um ai vem Freud e fala existe um inconsciente você não é dono nem do que você pensa meu Deus eu não consigo nem controlar quem controla você sabe para pra pensar você controla o pensamento que você tem no dia inteiro não a gente recebe e apenas vai a gente não tem o controle nem do que está aqui dentro e ai é uma tentativa diária e ininterrupta de ser especial eu preciso ser especial e ai você tem a plataforma perfeita para isso acontecer que é a rede social e ai nós estamos vivendo um show de Truman todos os dias as pessoas estão fazendo reality shows das suas próprias vidas e ai fica a pergunta será que essas duas horas que você demorou para decorar uma dublagem no TikTok você não conseguiria ler um livro e aprender algo novo o que você está fazendo com a única coisa que não volta que é o tempo e ai depois você está ai meu Deus o que está acontecendo comigo você está exatamente na posição que você se permitiu colocar então não adianta você reclamar dos lugares que você se coloca porque também é muito fácil culpar o mundo pela sua falta de coragem de enfrentar a vida de peito aberto Icaro e por falar em coragem a gente anotei várias coisas que você falou aqui ao longo dessa conversa e uma delas me chamou muita atenção que é a questão de quebrar regras você desde o começo quando começou a quando decidiu ser uma drag você já estava quebrando regras perante a sociedade você bancou esse risco vou bancar e vou para cima teve a coragem e o que me chamou também a atenção o quanto você transmite as suas ideias com tanta clareza e com tanta coesão quando você compara e não se coloca uma etiqueta em você falando não coitado ou você está muito à frente do nosso tempo para ser muito se fosse fazer um paralelo estava pensando nessa frase está muito à frente e pelo fato de você quebrar sempre pensar em quebrar as regras fazer o novo inovar fugir do lugar comum voltando agora um pouco para o showbiz dentro e fora dos palcos já tinha essa mentalidade você falou que está fazendo inclusive psicanálise até para entender um pouco mais a cabeça do ser humano fala um pouco para a gente do seu estilo e como ele se encaixa hoje você consolidou uma carreira internacional conseguiu vencer aqui no Brasil consolidou sua carreira internacionalmente como como que você definiu seu estilo e para onde você quer levar esse estilo olha eu acho que o meu estilo ainda está sendo definido porque eu me vejo transformando a mim mesmo no sentido de estética do tipo de show tem fases tem modismos modismos na verdade assim que eu crio para mim agora eu estou na fase de fazer músicas de uma cantora tem essas coisas também mas eu acho que o segredo do sucesso para mim quando eu penso nisso está nessa questão de estar preocupado sempre com o fazer o trabalho não com o resultado do trabalho porque eu acho que muita coisa que acontece é porque os artistas subestimam o público as pessoas entendem mesmo não tendo educação escolar educação literária e uma série de coisas os artistas sempre falam da linguagem universal que são os sentimentos eu posso não ter o segundo grau completo mas eu sei o que é sentir amor eu sei o que é sentir a minha maneira mas sei dadas as limitações das histórias de vida de cada um o que é raiva o que é ódio o que é traição então a minha arte fala sobre o sentimento os sentimentos enquanto existentes nesse planeta então é uma linguagem universal então eu acho que o segredo é que eu acredito piamente na mensagem que eu estou passando cada vez que eu subo num palco cada letra que eu dublo então isso toca o coração das pessoas existe uma coisa que é muito doida que eu sempre falo isso e sempre reflito sobre nas questões de como a vida é doida porque eu vou fazer show por exemplo em boates grandes duas mil três mil pessoas e na hora do show você sabe que em boate as pessoas vão para quê? para se divertir para beber muitas delas infelizmente ainda para usar drogas para procurar sexo essas coisas então são fugas da realidade que nós vivemos hoje e aí chego eu fazer no show lento teatral dramático e quando termino o show eu olho para frente um monte de gente chorando então eu fiz ela sair desse contexto de quero esquecer da vida e levei ela para outro lugar dentro do seu coração e da sua história e da sua mente que a fez se emocionar lembrando de alguma coisa isso é muito doido eu não consigo entender a catarse que acontece com todos nós e é bom que eu consiga não entender mesmo para que o ego não suba deixa sem entender até o fim da minha vida deixa lá deixa na caixinha mas eu acho que o segredo está no tesão no amor e na preocupação em fazer o seu melhor seja já fechou para uma pessoa para cinco pessoas já fechou em caixa de cerveja já inaugurei rua já fiz nossa senhora tanta coisa nesses 20 anos e sempre com o mesmo pensamento eu estou aqui para fazer o meu melhor porque às vezes uma pessoa só que assista também pode ser que vai mudar a minha vida e já aconteceu várias coisas da minha vida aconteceram quando eu menos esperei fazendo os meus trabalhos então eu acho que também se paga um preço quando eu decidi que eu ia me montar a primeira coisa que a minha mãe falou é eu não quero ver você numa esquina se prostituindo porque naquela época a visão é quem se vestia de mulher era por se prostituir na esquina então é uma desconstrução geral inclusive dentro do núcleo familiar por mais moderno que ele fosse porque o meu sempre foi mais moderno que os demais mas eu perdi todos os meus amigos porque em 1999 quando eu falei para me montar drag queen era muito bonito de ver no palco mas era uma queimação de filme andar junto então eu perdi quase todos os meus amigos o lado amoroso fica muito sacrificado e mais uma vez pelo ensinamento machista preconceituoso porque como no mundo que nós habitamos a mulher vale menos o feminino vale menos isso aqui é símbolo do feminino então é como se eu enquanto macho pegasse os meus privilégios de macho e jogasse no lixo e fizesse do feminino como eu faço a forma da minha arte muitas vezes do meu ser então para os homens gays que vem em grande maioria dos ensinamentos machistas e não são desconstruídos eu valho menos então não vale a pena estar como a Drake fora o preconceito de querer apresentar um homem para sua mãe então isso aqui não é um homem para apresentar a mãe então existem não tem pelo não tem barba que é o ideal masculino criado de que a perfeição masculina tem que ter cabelo barba corpo musculoso etc 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 então eu continuo quebrando paradigmas mas existe um preço dentro de tudo isso e eu volto a dizer eu acho que no final das contas eu tenho percebido agora aos 40 anos de idade já que a vida começa aos 40 que o preço vale muito a pena porque você deixa uma semente um legado de desconstrução e de dizer que o humano a existência a experiência de viver no planeta Terra é muito maior do que a maioria das pessoas imagina É Icaro você falou nessa última resposta sobre mulheres e sobre o mundo feminino a minha pergunta aqui é a seguinte o que você acha do movimento de drags meninas e se você tem alguma que admira gente eu acho maravilhoso eu volto a dizer quanto mais pessoas estiverem se montando melhor é a desconstrução e maior é a chegada da informação às pessoas eu acho eu acho que eu conheci várias e conheço várias mas tem uma no Rio de Janeiro que eu gosto muito que foi uma das precursoras que se chama Paloma Maremoto hoje ela dá aula de maquiagem para mulheres para outras para outras pessoas para homens para gays que querem aprender a arte da maquiagem eu acho ela incrível Paloma Maremoto e nós temos outras pessoas aqui no Brasil temos um grupo em São Paulo chamado Riot Queens que são de sete mulheres drags que fazem shows juntas tem shows burlescos nossa tem muita gente muita gente incrível nesse país o Brasil mesmo com tudo que nós estamos vivendo continua sendo um celeiro maravilhoso de arte e de artistas Icaro você é nosso companheiro aqui de profissão você é jornalista por formação agora está fazendo a sua pós em psicanálise você já mostrou muito do que você aprendeu não só com a pós mas com a vida mas eu queria perguntar um pouquinho mais a fundo o que você tem aprendido sobre a questão mental principalmente nesse período pós-pandemia pandemia ainda pandêmico porque a pandemia ainda não acabou a gente ainda precisa manter o isolamento a gente ainda não está 100% livre de todo perigo vamos dizer assim o que você aprendeu do ser humano você já fez algumas citações aqui você citou o Freud você citou acho que o Jung também aqui no meio da nossa conversa mas eu queria que você aprofundasse ainda mais por favor olha eu acho que o que eu tenho aprendido de notório e grosso do grosso modo é que o planeta todo precisa de terapia e quando eu falo de terapia é porque nós estamos em algum grau doentes porque quando você vai estudar a formação da psiquia humana e o que significa ser um ser humano saudável psicologicamente nós estamos distantes dessa 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 referência porque eu entendo hoje estudando cada vez mais a profundidade e o peso de uma religião na formação de uma psicologia saudável do núcleo familiar seja ele como for para que tenha um ensinamento saudável da sociedade como um todo para ter do ambiente de trabalho para ajudar a construção de uma pessoa chegar à plenitude do que ela consegue doar para uma empresa então tudo isso ganha novos pesos para mim porque eu acho que eu não tinha noção da da responsabilidade que essas instituições se assim podemos chamá-las tem na nossa formação enquanto ser humano e como esse caminho vai definir como nós vamos agir perante o planeta então hoje por exemplo eu estava eu estava refletindo essa semana para você ver a mudança que causa estava refletindo principalmente sobre o Rio de Janeiro que está uma terra de ninguém na pandemia do país todo acho que o Rio de Janeiro é o que mais nos choca mas em São Paulo acontece muita coisa e eu tenho recebido vídeos por exemplo da Vieira de Carvalho que é um reduto gay masculino gay apesar de ter as outras letras mas a grande maioria é gay por isso que eu falei gay lotado de pessoas sem máscaras uma aglomeração e se fosse três semanas atrás eu ia falar meu Deus que absurdo meu Deus como as pessoas podem e aí eu fui começar a refletir porque eu tenho vários amigos que moram nesses lugares e São Paulo é maravilhoso mas é um grande concreto cinza e solitário e aí você imagina várias pessoas morando em kitnets de um quarto e um banheiro e um pedacinho de cozinha e que às vezes não tem janela pra fora você olha pra uma parede ou pra um outro lugar depois de um ano ou você sai e conversa ou você se suicida então olhar as atitudes das pessoas hoje faz com que a gente perceba que essas saídas e esses encontros são mais um grito de socorro do que uma transgressão porque às vezes ela chegou no nível de que ou eu saio e converso com alguém e coloco minha vida em risco porque se eu não conversar eu me mato ou eu fico em casa e me suicido então você começa a abrir sua mente nas razões já que o humano nunca é generalista a gente nunca pode generalizar todo mundo ali mas eu já consigo olhar para as situações de fora porque é muito simples eu vejo muitas vezes vídeos de pessoas falando ai essas festas ai não sei o que mas é muito fácil falar da sua casa de cinco cômodos com jardim que isso está errado e as pessoas que moram na zona leste que a família é obrigada a conviver com todo mundo cinco, dez pessoas numa mesma casa se você não sair às vezes acontece morte lá dentro da sua própria casa então a gente está acostumado a julgar da nossa bolha e esquece que cada um está tentando a sua maneira e como nós iremos condenar as pessoas que estão tentando a sua maneira se elas são reflexo do ensinamento religioso social e familiar principalmente de famílias que não tem estrutura para formar aquela pessoa saudavelmente então ela só está agindo conforme ela sabe então como é que você vai julgar uma pessoa que ou sai para não morrer ou fica em casa se suicida e aí a gente chega numa escolha de Sofia a cabeça aqui está explodindo com tantos insights e tantas ideias impressionante Icaro a gente está aqui encaminhando já para o final infelizmente aqui do nosso episódio mas antes a gente queria saber um pouco da sua agenda e quais são seus planos para esse ano a pandemia atrapalhou um pouquinho acredito e quais são os planos daqui para frente menino atrapalhou um pouquinho é bondade tua eu vou fazer agora sábado o meu primeiro show em um ano é uma live mas vai ser uma live com um palco então é a primeira vez que eu saio de casa para uma live com tudo certinho mas para fazer show num palco então estou muito emocionado de depois de um ano conseguir pisar num palco vai ser mais uma vez catártico para mim creio eu vou me emocionar muito e o ano passado eu fiz os 20 anos de carreira e foi exatamente em novembro que é o dia do meu aniversário e eu não pude comemorar então esse ano uma das minhas grandes pretensões é até o final do ano que eu creio eu esperamos que no segundo semestre as coisas estarão muito melhores para esse país espero no sentido da pandemia e aí eu pretendo comemorar os 20 anos de carreira antes de novembro então estou pensando em outubro para chegar lá no máximo que eu posso antes de fazer 21 anos então eu pretendo comemorar continuar estudando tenho vários projetos aqui encabeçados que estão esperando essa situação normalizar mas que também eu não posso falar ainda não é demagogia de gente falar não posso falar não posso falar mesmo mas tem por exemplo vou abrir um negócio em uma sociedade com amigos então são coisas que estão encaminhando e que a pandemia deixou no hold aí de espera para a gente colocar em prática e voltar a fazer show é uma das coisas que eu pretendo muito fazer e eu tenho coisas aí eu volto eu sou meio que um bombril eu celebro casamento eu faço palestras eu sou mestre de cerimônias então já fui contratado para fazer para ser o mestre de cerimônias do Miss Brasil Gay em Juiz de Fora em agosto que já fazem três anos que eu faço isso então as coisas estão começando a aparecer novamente nessa área mas só lá para frente que as pessoas estão marcando porque nós não estamos seguros de nós mesmos para fazermos isso e aí eu queria deixar um adendo muito interessante que é a escolha de Sofia parte 2 nós entendemos que nós vivemos num país onde praticamente o governo não existe ou não faz o que deveria mas não é muito comodismo da nossa parte às vezes dizer que na pandemia no sentido da pandemia a culpa é só do governo gente eu não preciso nem dizer sendo aqui como eu sou as coisas que eu penso no sentido do governo mas eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César a gente não pode jogar a culpa somente em uma pessoa quando todo mundo está deixando de fazer a sua parte e aí eu volto lá no que eu falei lá atrás é muito cômodo jogar para fora e não assumir o seu erro dentro de tudo isso Ih cara infelizmente a gente está chegando no final do episódio e eu gostaria que você deixasse o seu recado final e as redes sociais para os ensaios poderem te achar olha as minhas redes sociais são todas com o mesmo nome é arroba Icaro Kadosh para tudo é Icaro Kadosh na página do Facebook no Twitter no Instagram é tudo Icaro Kadosh é eu acho que de mensagem final eu não vou ser demorado não é eu ouvi uma frase uma vez que norteia também a minha vida eu sou norteado por várias frases e é uma frase que diz assim que Deus me dê somente aquilo que eu possa compartilhar porque seria triste demais ser feliz sozinho então não adianta você buscar a sua felicidade quando ela chega você olha para o lado e não tem ninguém para compartilhar com você então que a gente aprenda de uma vez por todas que sozinho nada acontece Nossa sensacional eu acho que esse episódio é um dos melhores se não o melhor que a gente já fez não, de verdade ai que rouca assim Icaro quando a gente recebeu a pauta eu fiquei até um pouco assustado pelo seguinte porque eu sou uma pessoa que não está no seu meio entendeu eu sou aquela pessoa que infelizmente eu não tenho tanto conhecimento e eu fiquei assim meio com o pé atrás porque será que eu vou conseguir desempenhar um papel bom na entrevista será que eu vou conseguir realmente me conectar e cara você é um ser humano incrível de verdade então assim para mim essa foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz foi muito bom poder conversar com você a Bárbara foi sensacional ter te procurado viu e muito obrigado por ter aceitado o convite agora Fábio é com você Cleiton eu faço das suas palavras as minhas palavras aqui eu estou aqui quebrando um tabu hoje a Bárbara trouxe também quando eu estava preparando a pauta eu falei não tem como essa entrevista ser ruim até estudando toda a trajetória do Ícaro eu assim fiquei navegando por horas para tentar descobrir o máximo da história e trazer para essa entrevista eu falei daquele momento eu mudei o meu pensamento foi assim um quebra de paradigma e assim e ainda muito mais tendo esse contato agora com com o Ícaro nessa entrevista a gente percebe o quanto a gente é pequeno perante as situações e o quanto a gente tem que é muito que aprender para a gente ser uma sociedade melhor Ícaro muito obrigado um beijo no seu coração e uma honra uma gratidão ter você aqui com a gente Bárbara é com você me esqueci até de chamar a Bárbara ficou tão emocionada que me esqueceu no churrasco bom a ideia de trazer o Ícaro era para a gente ampliar ainda mais a discussão que a gente tem tido com as empresas inclusive em relação a comunicação e ao tema de diversidade queria trazer para os insiders como é o outro lado da moeda o outro lado de quem vive na pele a situação de ser LGBTQIA+, de não só pelo lado da marca do pink money que a gente fala não só ganhar dinheiro por uma causa mas como é na prática ser LGBTQIA+, e mais do que isso por eu acompanhar o Ícaro há algum tempo eu percebi no meu leigo entendimento o ser humano incrível que ele é e como um dos pilares do Insidercast é transformação essa história sintetiza muitas transformações sejam internas sejam externas sejam de paradigmas sejam de mentalidade o Ícaro é um resumo de muitas evoluções então eu acho que esse episódio para mim é muito simbólico porque eu uma mulher branca hétero me vejo muito representada num homem homossexual andrógino porque eu me inspiro em você Ícaro eu sempre gostei muito desse universo do vale que a gente brinca né eu sempre gostei da alegria das drags os meus melhores amigos são homossexuais que eu tenho como irmãos então eu sempre frequentei muito boates LGBTs aquelas que tocam nos 80 eu amava estar naquele ambiente pela alegria que me trazia todo aquele conceito então hoje é a coroação de tudo isso ter o Ícaro aqui com a gente para mim é um é um presente de verdade quando eu mandei a mensagem e prontamente ele respondeu aceitando eu fiquei muito feliz porque eu queria compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder o ensinamento que eu tenho com você muito obrigada de coração por aceitar o nosso convite obrigada por não enxergar na gente só um podcast que fala de comunicação e que fala de mercado vamos dizer assim a gente quer falar de ser humano então eu acho que não existiria uma representação maior de ser humano do que a tua história por tudo o que você passou e por tudo o que você representa o meu muito obrigada mais uma vez o meu muito obrigada Cleiton muito obrigada Fá muito obrigada a todos os insiders que estão ouvindo e os que não são insiders convido a serem que vão começar a nos ouvir a partir de agora é eu esse projeto é a minha menina dos olhos e eu quero que todo mundo cresça assim como a gente tem crescido ao longo desses no momento dessa gravação dois meses de projeto eu tenho muita certeza que ele a gente ainda vai crescer muito tanto a gente fazendo como quem está ouvindo então esse é o grande intuito que é como a gente fala né no final do dia são pessoas lidando com pessoas é isso que a gente quer trazer aqui mais uma vez a todo mundo meu muito obrigada estamos nas nossas redes sociais em todas arroba insidercast então curtam compartilhem divulguem se tiver dúvida sugestão crítica o nosso e-mail é contato arroba insidercom ponto com mais uma vez de coração iluminado purpurinado e cheio de alegria meu muito obrigado e até a próxima muito obrigado